Fala galera, muito bom dia, um grande abraço, meia noite e onze, já é domingo, um feliz domingo pra vocês KM82 aqui da BR-116, sentido Curitiba galerinha, é a nossa morraiada aí da Serra Gaúcha No caso esse trecho aqui agora é suave, é só os retão aí, mas daqui a pouco já acaba Você tá doido mano, segura aí cheirinha, 40 por hora no pedágio moço, e o radar agora multa, tá bom? E nós não quer tirar dinheiro dos filhotes pra pagar multa não, positiva galerinha É isso aí, bora que bora, na retaguarda ali, Joel no meio ali andando Joel é a linguiça do nosso, do nosso sanduíche hoje aí, meu, e doiu Eu na dianteira, Joel no, com o Highline Preto aí no meio E lá na traseira, mano, o Will ali Só de boa, quando tem sinal, ninguém tem VX Quando tem sinal de telefone, tem um SMS ali, aí, tá legal, tá com sono, bora que bora Olha, olhando a paradinha ali, chegamos ali no Pai da Serra do Espigão, Residencial Fuc Pra baixo de Santa Cecília, Santa Catarina Paramos ali, 11h30 da noite Tomamos aquele banho gostoso, que deu pra lavar os cabelos Na hora fica terrível, amanhã amanhece um pouquinho melhor Ou um pouquinho menos pior Ai, você tá doido, esse cabelo avançado a facão aqui, não é fácil lidar na estrada, gente Olha, não é fácil Precisando ir pra casa, contabilizando Hoje, dia 1º de outubro, não esquece, outubro rosa, gente Campanha do câncer de mama, pessoal Mulherada, bora, bora procurar um médico, bora fazer o autoexame É muito importante, tá bom? Se prevenir, se precaver, é amar a sua vida BR-116, aqui é nosso chão, gente Aqui a gente tá em casa Aqui nóis domina, câmbio Coisa boa Olha, gente, dê uma olhada aqui Dê uma olhada aqui, que show de bola Olha aí, ó E nesses lançantes, ó, aqui 100 por hora vai sendo pouco aí, tá bom? Vai larga do ponto da cabeça Só que não, né? Não dá pra largar muito, não Deus me livre, ó E a M79 Não dá pra largar muito, não Porque é questão de seguro, né, gente Então, tem que andar sempre Trabalhar em favor da empresa que Traz o teu sustento, né? Traz não Que permite trazer o teu sustento, né? Então, a gente tem que andar dentro da normalidade aí Em casa, Deus, nosso Senhor, nos livre É... De uma fatalidade, um acidente, alguma coisa, né? Uma batida, sei lá Qualquer sinistrozinho aí Não perder o seguro, né? Sabe como é que é essas seguradoras, né, gente? É... Um acidente grande, patrimônio desse valor, assim Eles tentam sempre Tirar o deles da reta, né? Se tá doido É isso aí, gente Aquele banho qualificado Cafézinho preto Aqui na porta Já está o mano energético Garrafinha de água aqui Engeladinha ali que eu peguei no bolso Tomei dois copinhos de café E bora que bora ali Curtindo, ó Umas músicas bacanas aqui Mas não posso colocar pra vocês Porque se não o YouTube abriga comigo É um saco, gente É um saco isso aí Oh, meu Deus Abençoe o nosso rolê, Senhor Abençoe Nossa madrugada aí Nosso bom dia Mesmo a gente não ter Não tendo tido uma noite de sono, né? Nós estamos felizes, estamos animados Estamos descansados Eu com o rosto um pouquinho vermelho aqui É da água quente do banho É... Tá friozinho Tá a 14 graus aqui Nesse momento É meia-noite, 15, né? Está marcando 14 graus Mas aqui dentro A temperatura do ar-condicionado Está marcando 23, né? Eu coloquei 23 Botei o arzinho para os pés E é só o Todd, gente Só o Todd aí Pessoal É... Vocês viram o que aconteceu aí pra amanhecer Sábado, né? A morte do... O Gardenal lá, né? Aquele menino lá do Face É... Conhecido na rodagem aí Por o sonho de ser caminhoneiro E por... É... Imitar barulhos de caminhões E coisarada, né? Uma figuraça aí Uma pessoa sem maldade Uma pessoa boa Não o conhecia, né? Mas apenas na rede social A gente fica triste, né? A gente fica triste Porque foi uma morte muito estúpida É... Dentro de um ônibus, né? Inocente ali Sentado dentro de um ônibus E... A carreta lá deu um L, né? Eu vi numa postagem ali A carreta deu um L E acabou pegando o ônibus E ultimou ele E mais dois alunos Que estavam no ônibus É aquela coisa lá, né, gente? Quando chega a hora Infelizmente Nada se pode fazer, né? Chegou a hora, pessoal Por isso que temos que viver, gente, sabe? Temos que amar a família Nós aqui a gente tá longe A gente não consegue Tá amando a nossa família lá Cara a cara Mas... Dê-me por telefone Demonstre A falta que você sente dos seus Sabe? Você pode estar aqui longe Mas que eles se sintam amados lá Entendeu, pessoal? Isso é muito importante, sabe? Porque a gente tá aqui, ó De cara pra morte, cara Não sabe o dia de amanhã Ninguém consegue saber A não ser o cara lá de cima É... Tu não consegue saber O que vai acontecer amanhã Então... Seja feliz, sabe? Só o que eu digo Seja feliz Ame as pessoas Se amem Respeite É... Conviva numa boa com todo mundo Porque... É um sopro, galera A vida É um sopro, sabe? E... É uma morte muito estúpida E realmente A morte do menino Aí tu fica pensando Meu Deus Os que nos protejam Nos guiem E que se for chegar A nossa hora Que a gente vá em paz, né? Que a gente vá em paz E vá com a consciência tranquila Saber que deixou Seus familiares É... Tranquilos, assim Quanto à convivência Que vocês tinham Né? Ao amor que vocês Sentiam um pelo outro E... E seja o que Deus quiser, gente A nossa vida Não nos pertence É a... É o... Como é que é? Que fala O giro da vida O ritmo da vida Enfim, não sei a palavra certa É... Nascer Viver E morrer E infelizmente Dessas três coisas Ninguém tá livre, não Né, pessoal? Mas bora que bora ali Seja bem-vindo lá no céu Enquanto isso Deus nos proteja aqui da terra Um bom dia Um grande abraço, galera No qual é o dia aí Vou reportando pra vocês A viajada aí Positivo Paradinho no Curitiba Daqui a pouco mais ali Lavar as patinhas do rai Abastecimento dos carros Tomar mais um cafezinho E o que vai ligar depois Vai ser a Regis Bittencourt Câmbio Aquele abraço, pessoal